Fala, pessoal! Vocês estão bão? Hoje fomos a uma fábrica de pão de hambúrguer gigantes. Logo na chegada, já deparamos com o Calvin e o Testa Estendida, adicionando um saco de farinha da braba na betoneira da obra da fábrica. Só de olhar dá pra ver quem é quem. Aos pouco, Calvin vai adicionando água da chuva até a massa começar a tomar forma. Quando estiver quase no ponto, adiciona um tijolo de argila. E, claro, o que não pode faltar em nenhuma receita indiana, o famoso óleo bardal. Calvin mostra que é bom colocar com a mão para dar seu toque à massa. Após isso, ele joga a massa em cima de uma mesa devidamente higienizada. Agora Calvin começa a separar os pedaços da massa, enquanto o Testa Estendida enrola ela e coloca em uma forma. Para a massa descansar. Depois, Calvin molha sua mão no óleo bardal e começa a dar forma ao nosso pão. Ele coloca alguns pedaços de carne moída por cima e finaliza com seu toque. Depois, um mendigo que estava passando por ali coloca as formas dentro de uma fornalha. E deixa lá até o pão começar a dourar. Veja que o uniforme da empresa é camiseta cavada, para uma boa ventilação no sovaco. Assim que os pães estão no ponto, ele pega um pincel, encharca com o líquido que tirou de sua camisa. Após ela estar encharcada de suor, ele dá uma chamuscada nos pães. E, para finalizar, Raimundo embala os pães e joga no chão. Raimundo embala os pães e joga no chão.